A importância é que mudou o jeito de fazer a conferência, vai ter a participação dos municípios, as propostas que vão ser aprovadas no Conselho Digital, na etapa digital, serão tiradas especialmente do Conselho Local de Saúde. Então, para nós é muito importante, porque vai dar um avanço maior, apesar da criação da Secretaria de Saúde já ser um avanço, e essa conferência vai trazer mais subsídio para que a saúde possa realmente funcionar de verdade nas aldeias. Vai ter a participação dos municípios, as propostas que vão ser aprovadas no Conselho Digital, na etapa digital, serão tiradas especialmente do Conselho Local de Saúde. Então, para nós é muito importante, porque vai dar um avanço maior, apesar da criação da Secretaria de Saúde já ser um avanço, e essa conferência vai trazer mais subsídio para que a saúde possa realmente funcionar de verdade nas aldeias. Quinta Conferência Nacional de Saúde Indígena, de 25 a 30 de novembro. Saiba mais em saúde.gov.br barra 5CNSI.